Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje de cerimônia de assinatura de termos de compromisso para a construção de quadras esportivas, compra de ônibus e de carteiras escolares. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. A meta do governo federal é construir até 2014 cerca de 6.100 quadras esportivas escolares e cobrir outras 4.000 já existentes. A assinatura do termo, que acontece daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, faz parte do PAC Equipamentos, o programa de aceleração do crescimento de compras governamentais que tem entre os objetivos estimular a indústria nacional. Somente neste ano o governo federal vai investir cerca de 381 milhões de reais na construção e na cobertura dessas quadras. E para estimular e para melhorar a qualidade do ensino brasileiro e também promover o conforto de professores e alunos, nós temos aqui ao lado exemplos de cadeiras e também de mesas. São cerca de 2 milhões de conjuntos escolares como este. As carteiras e as mesas vão renovar e padronizar o mobiliário escolar de todo o país. Mais de 7 milhões de alunos da rede pública de ensino vão ter, vão poder fazer uso deste material. Lembrando aqui que essas cadeiras estão adaptadas conforme a idade do aluno, por isso elas têm tamanhos diferentes e também são voltadas para alunos, pessoas com deficiência. E já estão estacionados aqui do lado de fora do Palácio do Planalto e em parte da esplanada dos ministérios, os ônibus escolares que foram comprados e serão doados a 2.500 municípios de todo o país. Cerca de 378 mil alunos de escolas públicas vão ser beneficiados com a ação, que faz parte de dois programas federais, o Caminho da Escola e o Educação no Campo, o PRONACAMPO. Ao todo vão ser 6.300 ônibus escolares como estes que vocês viram agora. Malu. Obrigada, Daniela. E um exemplo da importância dos investimentos do governo federal nas quadras esportivas pode ser conferido na cidade ocidental, município de Goiás, perto do Distrito Federal. Lá o espaço, além de beneficiar os estudantes, serve para promover a integração da comunidade. Entre a creche e a escola, um espaço que levanta o ânimo da criançada. É na quadra poliesportiva que os alunos brincam, jogam bola e se escondem do sol forte. Vanessa aproveita os momentos de recriação para brincar com as amigas. Eu brinco com a Élica, brinco com a Camille e brinco com a Talita. Eu brinco de pega-pega, brinco de pica-esconde e às vezes eu brinco de correr das amiguinhas. Além de atender semanalmente mil crianças de 2 a 12 anos que estudam na creche e na escola, a quadra também serve como espaço de integração da comunidade. Após o horário de aula, toda a comunidade eles fazem treinamento de futebol, existem trabalhos comunitários aqui como aulas de karatê, aulas de capoeira e aulas de escolinha de futebol também. E tem eventos sociais também, como desfile de moda são feitos aqui, existem festas culturais como festa junina de algumas quadras que existem aqui na comunidade. Antes eles não tinham espaço cultural e social e hoje com a quadra esse ambiente existe. Inaugurado em agosto do ano passado, o Complexo Social da Cidade Ocidental é composto por creche, escola, posto de saúde e quadra poliesportiva. A obra é resultado de um convênio firmado entre o governo federal e o município. Para viabilizar outros projetos de creches e quadras pelo país, o governo federal liberou quase 90 milhões de reais. Para o secretário de esportes do município, os investimentos já trouxeram mudanças. Esse espaço ele abrange uma importância muito grande, ele traz qualidade de vida, porque é um espaço fechado e coberto, independente de sol ou chuva, sempre o projeto vai estar acontecendo. Ele dá a oportunidade do pai vir participar, dá tranquilidade para o professor trabalhar, dá tranquilidade para os pais deixarem seus filhos, vir um projeto desse aqui. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a cerimônia de assinatura de termos de compromisso para a construção de quadras esportivas, compra de ônibus e de carteiras escolares. Continue com a gente aqui na INBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.